Essa é a verdade. O mundo está colapsando. Colapsando. O mundo está colapsando. O mundo está colapsando. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A pessoa não enxerga isso quem está dormindo. Quem está dormindo. Infelizmente. E tem muita gente dormindo. Agora, irmãos, tomou a internet aí, né? Eu preciso falar sobre isso aqui para vocês. Sobre essa questão dos extraterrestres aí, que foram filmados. Eu não sei se vocês viram isso daqui. Olha lá, vai aparecer lá em cima da montanha. Olha só, ele está descendo agora. Que são extraterrestres. Olha só. Não, gente, vamos lá, irmão. Vamos lá. Não, não. Olha lá, olha lá. Que como que isso fosse um macaco? Você está conseguindo ver ele aí, Isa? Aí eu vi um vídeo. Essa pedra aqui. Essa semana. Está nos um mar. Falando sobre leviatã. É que estão vendo uns animais gigantescos no mar. E aí o povo... Não, mas eu vou tratar isso dessa forma, irmão Miso, como fake news. Irmãos, cuidado com o que vocês andam vendo, né? E acreditando. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Olha a raciocínia. Olha a raciocínia. Saiu atrás da pedra. Que é ilusão. Que não é o que você está vendo. Tem muita coisa hoje que é inteligência artificial pura. A coisa mais fácil que existe hoje... Hoje... É criar mentira. E fazer com que o povo acredite na mentira. Fazer com que o povo acredite na mentira. Infelizmente. Tem muita gente acreditando em isso terrestre. Tem muita gente acreditando... E nós vamos ser atacados por esse terrestre. Esse terrestre está aí no nosso meio. Há muito tempo. E os demônios. Porque eles vieram de onde os demônios? Alguém pode me dizer de onde vieram os demônios? Eles vieram caídos. Alguém pode me dizer de onde eles vieram? De onde os anjos caídos vieram? Eles não vieram da terra. Eles vieram da terra. Eles tinham que me dar aqueles habitáveis. Ezequiel 18. Diz... E eles habitavam no Éden. O jardim de Deus. Então, hoje, a gente vê aí muita gente dando voz aos demônios, né? Eu estava vendo um vídeo sobre a tecnologia quântica, a tecnologia quântica se alimenta sozinha e acha que tudo é um demônio, mas é um estudo, a tecnologia quântica, o computador estúdio. Pessoal do Instagram aí, vai cair minha live aí agora. E eu peço para vocês virem para o pessoal que está procurando no Instagram, que tem pro IOT Carlos Carjoso ou tem inscrição, PR Carlos Carjoso. Vem para cá, porque a live vai cair agora. Então, olha só, irmãos, o extraterrestre não existe. Não existe. Não existe. Não caia em conta dos extraterrestres. É o nome de Jesus. Agora, irmãos, eu quero colocar para vocês algo aqui. Vou chamar a atenção. Isso aqui...